E galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal TexelSmart No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta que muita gente tem me feito Se vale a pena comprar o iPhone 8 Plus em 2021 barra 2022 Muita gente tem feito essa pergunta pra mim Então hoje eu vou responder pra vocês Vou mostrar um pouco também do desempenho do iPhone 8 Plus em ranqueado, em campeonato, em 4v4, certo? Joguei com a galera da Fight, então tá muito bacana esse vídeo E vou falar pra vocês porque eu não troquei ainda o 8 Plus pelo iPhone 12 Eu ainda jogo os campeonatos no iPhone 8 Plus Então no vídeo de hoje eu vou falar tudo pra vocês, certo? Então já deixa o like só no vídeo Inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo novo Todo dia conteúdo de qualidade Se você quer ter um contato mais direto comigo Me siga lá no Instagram pra você acompanhar meu dia-a-dia caso você queira, beleza? Então tamo junto a nós Bora pro vídeo que o vídeo hoje tá muito brabo E eu vou falar pra vocês o preço que eu recomendo você comprar Aí o iPhone 8 Plus Se vai valer a pena ou não em 2022 Então assista o vídeo Confere aí todas as clipadas que eu fiz aí com o iPhone 8 Plus Realmente ainda é um aparelho muito bom E ainda joga os campeonatos nele, mano Então confere aí Eu vou trazer hoje um handcam E gravando a tela pra vocês verem ainda como é que tá o desempenho deste carinha aqui, certo? Joguei no Ultra, alto FPS, alta resolução O sombra não, porque esquenta muito o aparelho Só recomendo usar o sombra Se você estiver dentro de uma sala com ar-condicionado Ou você mora num lugar frio Como eu moro em Teresina ou não Teresina, Piauí, aqui é um pouco quente, certo? Então não utilizei o sombra no vídeo Então confere o vídeo que no final eu vou passar todas as dicas aí pra vocês Tamo junto a nós e bora que bora O cara com medo aqui embaixo, dois caras aqui pro meu corpo, mano Aqui, ó, só falta um aqui, gato Boa, boa, boa Salva, 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 salva Salva, 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 salva Salva, 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 salva Quebra o jeito com as nossas costas, mano Vamos descer, vamos descer, vem, tropa Desce, pula a janela, pula Pode pular, pode pular Tem o cara aqui comigo, desci Joga nele Tem só um aqui, tropa, correndo Deitei ele Tem outro, tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Pulando, pulando Tá trancado, tá trancado aqui, mano Toma de vir Aqui, de repente Tá nesse gelo aqui, vermelho Eu tô atirando, ah É o último, é o último, é salva Boa, boa, time Boa, boa, boa Tem um lacostado ali, calma, Zulu Vou dar só na cara do lacostado, vai Pai pra ele abrir aí, vai E tem dois Ai, deserto, rapaz Tô na cara aí, ó É, lacostado Esquece, filho Briga de Godzilla Briga de Godzilla Deixa que eu vou encostar no Godzilla Deixa que eu vou encostar nele Caraca, essa skin é mó pesadona, mano Ah, hein Caraca, hein Só os dois Só os dois Só os dois Eita é o Godzilla Bota pássaro Um tiro nesse aí Tem um G.T.O, não Tem um G.T.O, não Tem um G.T.O, não Boa. Ruxi. Vê capa ali. Opa. Salva a lenda. Aí. Bora, bora. Vamos lá, vai, Ruxi. Eu vou. Boa. É isso aí, meu mano. Vê capa ali, isso aí, marcado. Derrubei o lá, costado. Vai, vai, vai. Ruxi. Boa. Boa. Ruxi. 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 Vê capa no outro. Bora, 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 bora. Ruxi. 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 Tchau Valeu rapaziadinha, tamo junto a nós Depois eu mando minhas clipadas aí no PV do... Vocês querem que eu corte bonitinho, manda no PV do Light, é? Então vai eu estalhar Se puder eu mando a inteira, tu deve cantar Beleza, vou mandar aí pro like aí Valeu rapaziada E aí 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 Então galerinha, e aí? O que é que vocês acharam do desempenho do iPhone 8 Plus? Ainda tá bom? Tá ruim Realmente pra mim galera, ainda tá incrível Por ser um aparelho que já tem mais de 4 anos no mercado Realmente é sensacional Porém, tem alguns pontos que vocês tem que levar em considerações quando você for comprar o iPhone 8 Plus Seguinte O preço, mano Esse é um ponto muito importante Eu recomendo quando você for comprar o iPhone 8 Plus Geralmente você não vai achar ele novo Se você achar, geralmente tá em média uns 3.500 reais Então pra mim tá muito caro Eu recomendo por esse valor você comprar aí o iPhone 11, certo? O link vai tá tudo na descrição do vídeo dos iPhones aí Pra você comprar na loja da Magazine Luiza Ok? Então assim, por 3.500 reais um iPhone 8 Plus novo não vale a pena Eu recomendo você comprar um iPhone 11, tá? Que geralmente tá mais ou menos por esse preço aí Porém, se você achar ele usado entre 2.000 a 2.500 reais Eu acho que vale muito a pena Dependendo de como tá o estado do aparelho, certo? Verifica direitinho se ainda é a tela original Se tá tudo certinho Se o dono ainda tem todos os acessórios Tem a caixa Tem um carregador original Busca direitinho na OLX, no Mercado Livre Ver se realmente o vendedor é de confiança E aí você pode comprar Que esse carinha aqui ainda aguenta muito o tranco, mano Ainda dá pra jogar vários jogos com ele Eu não troquei o iPhone 8 Plus pelo iPhone 12 Pelo seguinte motivo, mano O iPhone 12 é um aparelho muito bom Realmente é sensacional Você dá pra jogar com ele tranquilamente Tem um desempenho incrível A sensibilidade dele é até mais alta do que o iPhone 8 Plus, tá? Do iPhone 12 Porém, mano, o iPhone 8 Plus Não sei o que é Porque ele tem uma grudância Que só dá capa, mano A sensibilidade do 12 é mais alta Porém, o iPhone 8 Plus Tem aquela grudância Que não dá pra explicar, velho O tamanho de tela é bem confortável, tá? Pra enquadrar no vídeo Pra fazer live Ainda eu gosto mais Porque o iPhone 12 Ele fica com as bordinhas, tá? E o iPhone 8 Plus Ainda dá conta do recado Então, vou estar utilizando ele Pra jogar os campeonatos Pra fazer live Porque realmente ele é muito bom E a sensibilidade dele é muito roubada A bateria dele é ruim Mas como eu vou fazer live carregando Eu tenho aí um adaptador Que eu comprei aí, ó Na Amazon Você encontra Vou tentar deixar o link na descrição, tá? É muito bom Que você consegue pôr o fone de ouvido E o carregador ao mesmo tempo Então, assim De modo geral É um aparelho muito bom Ainda eu recomendo demais, tá? O iPhone 8 Plus É um aparelho que vai estar Se você comprar em média 2.000 e 2.500 Muito bom mesmo É realmente o rei da sensibilidade ainda Não vou trocar tão cedo Aqui pelo iPhone 12 O iPhone 12 eu estou utilizando Mais como câmera Estou utilizando o meu aparelho Como o meu aparelho principal Pra utilizar os bancos Os pagamentos e tudo mais Então, o 8 Plus ainda É muito bom Vocês puderam ver em campeonatos 4v4 Que tem a sense Se você quer comprar o 8 Plus Muito bom mesmo, tá? Só a bateria Que realmente é um ponto Que vai te decepcionar um pouco E uma dica Não atualizem o seu iPhone 8 Plus Para as novas versões aí Do iOS, tá? Vocês podem ver aí, ó Que o meu não atualizei Para o iOS 15 E não recomendo atualizar, mano Deixa aí no 14 Porque está muito bom E no 15 ele está bugando a carro Não está gravando direito A carro do jogo A voz Então, eu recomendo deixar no 14 Então, tamo junto a nós, rapaziadinha Valeu Falou E até o próximo vídeo, tropa Fui!